Neste quadro, pulseira de prata que traz as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Uma conveniência pegou fogo neste final de semana. E a dona, que havia aberto o local há pouco tempo para ganhar independência financeira, acabou tendo que amargar em ver o seu ganha-pão destruído pelo fogo, que não teve piedade. O repórter Alfredo Neto e o repórter cinematográfico Max Silva foram até o bairro Jardim das Oliveiras e conversaram com essa comerciante que, após o susto, tenta limpar o que sobrou do comércio para ver o que pode fazer agora para frente. Confira! O trabalho de uma vida. O sonho para um futuro melhor. Assim, são muitos que sonham em abrir um próprio comércio, um negócio, aonde possa ganhar o seu próprio lucro, ser o seu próprio patrão. Infelizmente, alguns desses sonhos acabam parando no meio do caminho por conta de coisas adversas às suas vontades. Desta forma, no domingo, uma comerciante acabou tendo seus sonhos parados por conta de um incêndio que teria começado em um freezer que ficava nessa parede que, após um curto-circuito, acabou se alastrando, tomando conta de todo o comércio e causando um prejuízo superior a R$ 50 mil. E agora fica para esta empresária tentar se reconstruir com a ajuda de familiares e amigos. Beatriz, depois da surpresa desagradável, que é chegar e ver o sonho de uma vida destruída por conta do fogo, como está esse trabalho de reconstrução? Cara, é uma missão impossível. O que me mantém de pé é Deus. É Deus que... Minha família e meus amigos, né? Beatriz, como que foi na madrugada de domingo, quando você recebeu a informação desse incêndio? Como que se deu esse incêndio? Conta um pouco para a gente como que foi essa informação, chegar e ver a situação e como está sendo o trabalho de reconstrução. É coração partido, é que é nosso ganha-pão, né? Tanto meu quanto da minha mãe, do meu filho, meus irmãos. Eu sou mãe solteira também, sozinha. É como se estivesse desabado o meu chão. Na hora que eu recebi a notícia, na hora que eu acordei sete horas para trabalhar, olhei meu celular, aquelas ligações, aquelas chamadas, todo mundo, subiu, ia estar pegando fogo, ia estar pegando fogo. Aí eu desabei, eu desabei, entrei para o banheiro para tomar banho e desabando. Estou desabando até agora. Mas estou de pé, estou de pé, estou tentando. Já não estava fácil, já estava difícil para a gente manter. Já estava pensando até em vender. Agora acontece isso, eu não consigo tirar o nada. E o que indica que o Corpo de Bombeiros conseguiu levantar é que teria sido um curto-circuito, né? Que teria causado isso. Curto-circuito, e na geladeira. Começou na geladeira e subiu para a fiação. Aí pegou na fiação inteira e foi para o forro. Passou para outra geladeira, passou para outra geladeira. Deu PT na geladeira e forro e fiação. Um prejuízo. Umas mercadorias, é um prejuízo grande. Para quem já não estava bem, né? É imenso, para mim, não cabe no meu bolso. Eu, sem a ajuda que eu estou pedindo, a ajuda do pessoal, de todo mundo, eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu... Beatriz, para quem está em casa, quem está nos assistindo e deseja ajudar, qual PIX que a pessoa pode fazer a doação ou pode entrar em contato com você para perguntar o que pode ajudar, o que for? Meu número, meu contato, meu celular, ele é meu PIX e para entrar em contato comigo também. 67-992, 991, desculpa, 074296.